Da 19ª Legislatura, registre-se as presenças dos deputados Elitar Quínio, Sargento Rodrigues, Professor Cleiton, Zé Reis, Guilherme da Cunha, Sávio, Souza Cruz, que está aqui presente também, e além dos outros deputados à distância, Charles Santos e João Magalhães. E também do nosso líder, Cássio Soares. Então, agradeço a presença de todos e vamos suspender a nossa reunião por algum tempo para que possa prosseguir a reunião de Constituição de Justiça. Agradeço ao deputado Sávio pela oportunidade. A sua subscrição, agradecemos aqui a presença dos deputados Cássio Soares, Zé Reis, Sargento Rodrigues, substituindo o deputado Braulio Brás, Guilherme da Cunha, Professor Cleiton e o Sávio Souza Cruz. Mas o Sávio já foi. Exceto o Sávio. Nós temos o número necessário para continuar a reunião. Então, a finalidade desta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta é receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão de votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa de requerimento do deputado Guilherme da Cunha, que requer, deputado que subscreve, requer vossa excelência nos termos regimentais, em especial o artigo 131, parágrafo 1º, inciso 2, do regimento interno, a retirada de pauta do projeto de lei número... do projeto de lei número 2032, barra 2020. deputado Guilherme da Cunha, deixo de receber, nos termos do artigo 133, inciso 2, do regimento interno. Em reunião anterior, foi distribuído... Ah, primeira coisa. Projeto de lei... Porto, presidente. Pois não? Somente para confirmar, o não recebimento é porque já não está na pauta. Esse é o artigo do hoje. É exatamente isso. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Pois não. Projeto de lei complementar 72, barra 2021, altera a lei complementar 59, de 18 de janeiro de 2001, e da outras providências. Autor do Tribunal de Justiça. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela rejeição das emendas número 1 a 9, apresentada em plenário. Agora vou ler, não é? É. Em discussão anterior, para discutir sobre a mesa, propostas de emenda do deputado que recebeu qualquer... Ah, não, esse aqui já foi. Não. Tem outra emenda. São várias emendas. Ah, tá. Vamos ver aqui. Chegaram mais sete emendas, parece. E nós vamos ler, então, aqui do deputado Inácio Franco. Acrescente-se onde conviar. Exclua-se a comarca de Unaí do item 1, 2, inciso 2, comarcas de segunda instância do anexo 1, a que se refere o substitutivo número 2, passando a mesma a integrar o item 1, 2, 1, comarcas de entrança especial do anexo 1, a que se refere o substitutivo número 2, com seis juízes de direito. Mais um. O segundo, segunda emenda, do deputado Inácio Franco também, substitua-se no item 1, 2, 1, do anexo 1 da lei complementar, no 59 de 18 de janeiro de 2001, a que se refere o anexo 1 do projeto de lei complementar, o número de cargos do juiz de direito em Unaí de 5 para 6. Do deputado Inácio Franco, terceira emenda, substitua-se no item 1, 2, 1, do anexo 1 da lei complementar, número 59 de 18 de janeiro de 2001, a que se refere o anexo 1 do projeto de lei complementar, o número de cargos do juiz de direito em Pará de Minas, de 6 para 8. Agora, é do deputado Raul Belém. Acrescente-se ao artigo 5º o seguinte, inciso 4º. Inciso 4º, município de Pontichique, da comarca de Brasília e de Minas, para a de Pirapora. Deputado Raul Belém, segunda emenda. Acrescente-se onde convier. Artigo 300, mais que. Parágrafo 8º, o serviço notarial é acumulado ao serviço de registro civil das pessoas naturais, sendo esses oficiais, para todos os efeitos, considerados registradores civis e tabeliães, e seus ofícios considerados registro civis das pessoas naturais e tabelionatos, salvo em município, sede de comarca. Parágrafo 9º, é verdade a diferenciação entre tabelionatos em termos de atos de notas, seja ele de distrito ou município, sede ou não de comarca. Parágrafo 10º, a base territorial para a prática dos atos de notas do tabelião, incluindo o tabelião acumulado com registro civil das pessoas naturais, seja ele de distrito ou município, sede ou não de comarca, é o município sendo vedada a modificação a não ser por lei federal. Não, essas são as emendas. A última, não é? Há mais duas. Acrescente-se onde convier. É da deputada Ione Pinheiro. Da deputada Ione Pinheiro. Acrescente-se onde convier. Artigo X, qualquer. Haverá na sede da comarca, com população superior a 300 mil habitantes, dois pontos. Um, serviço de registro civil das pessoas naturais para cada fração de 100 mil habitantes. Parágrafo 1º, aplica-se a mesma regra do CAPT para os distritos não sede da comarca, cuja população superar a 300 mil habitantes. Parágrafo 2º, o serviço de registro civil das pessoas naturais em distritos são não sede de comarca, acumularão a distribuição de tabelionatos previsto na Lei Federal 8934, barra 1994. Para o 3º, o Tribunal de Justiça, por ato administrativo, fixará as divisas do distrito judiciário ou do subdistrito para fins de exercício da competência do delegatário. Deputado Ione Pinheiro, são as emendas dela. E agora, deputado André Jesus, deputada André Jesus, dessa seguinte redação, ao número de juízes da linha 20, do item 1, do anexo 1, do substitutivo número 2 ao projeto de lei complementar no 1,72, barra 2021. Linha 20, segundo, em trança especial, Ribeirão das Neves, número de juízes de direito, 14, passando o total de número de juízes de direito, de 294 para 298. Está criando cargo. Continua em discussão, mas eu vou depois falar. Na qualidade de relator da matéria, opino pela rejeição das emendas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. A proposta de emenda número 4 foi retirada pelo autor. Eu queria aqui fazer uma exposição, não é? Esse aqui agora. É porque dessa rejeição dessas emendas, agora nessa fase, nesse primeiro abordagem aqui. Então, nessa primeira abordagem. foram apresentadas diversas emendas ao projeto de lei complementar número 72, barra 2021. Embora todas as emendas sejam meritórias, esbarram em obstáculos técnicos e legais, que cabe a esta comissão analisar. As emendas que trocam em tranças de comarca ou município de comarca são emendas que geram impacto e que, portanto, não poderiam ser aprovadas nessa comissão. A emenda número 9, após detalhado estudo e contato com o tribunal, foi descartada porque a expressão escorreita é a que está contida no projeto original. As emendas que aumentam os possíveis cargos de juízes em algumas comarcas contrariam a intenção do PL original, uma vez que não existe prejuízo para tais comarcas com a criação do quadro de reserva estipulado tanto no artigo 2º, parágrafo 19, quanto no quadro 1, 2, 5, no anexo do PL. O que o PL faz é tão somente tirar de comarcas específicas as vagas de juízo, ainda não providas e ajeitando todas essas vagas em um quadro geral, mantendo a possibilidade de provimento dessas varas a qualquer momento em quaisquer dessas comarcas por decisão do tribunal. Portanto, as comarcas que continuarão com a mesma quantidade de juízo e poderão, eventualmente, terem até mais juízo do que o autorizado na Lei Complementar 59. As emendas que alteram critérios técnicos para acumulação de cartório poderiam ser tecnicamente aproveitadas, mas por não saber a extensão das mudanças sem um estudo prévio, preferimos rejeitar e analisá-las com maior cuidado em segundo turno. No que se refere às emendas do aumento de número de cartório? entendemos que essas emendas gerariam impacto financeiro, alteram a estrutura do poder, só podendo ser apresentadas com concordância do ordenador de despesas, no caso, o presidente do Tribunal de Justiça. Alterar a organização interna, a organização interna estipulada pelo tribunal sem o devido conhecimento do alcance da alteração poderia trazer prejuízos a outro poder e principalmente à população, sem contar que seria uma clara invasão de competência de outro poder, ferindo a autonomia e a separação dos poderes. Então, resumindo, essas mudanças aqui propostas, elas são muito mais da ordem técnica e quem conhece os impactos dessa mudança, vamos dizer assim, algumas que talvez trariam problema na organização geral do próprio judiciário em si. Então, eu acho que isso é coisa pertinente, técnica a quem vive o problema. Nós estamos aqui muitas vezes atendendo a reivindicação da população, mas não podemos deixar de atender também o poder em si. Então, aí está claro por que Montesquieu separou os poderes pensando na harmonia e na autonomia de cada poder. pensando assim, traria mais dificuldade, porque vai apresentar tantas emendas querendo varas, querendo mudar essa estrutura que já está funcionando, fica difícil para prosseguir aqui. Então, vamos, assim, deixar para segundo turno tudo que for de mérito e se for possível de uma maneira mais geral, porque se for ver coisa específica por reivindicação, eu sei que nós somos mediadores, mas nesse momento vamos deixar para segundo turno para agilizar, para que isso possa acontecer de uma maneira mais bem estudada. Então, por isso, está aí a nossa justificativa, por que não aceitaram as emendas agora. Em votação, o parecer, salvo proposta de emendas. Os deputados que desejam aprovar o parecer, votem sim, os que desejam rejeitar, votem não. Vamos pegar. O presidente, ele vota, vota sim, ao parecer, que é meu mesmo. Então, pergunto o deputado Cásso Soares, como vota a vossa excelência? Acompanhe o relator, presidente. Deputado Zé Reis, à distância, como vota a vossa excelência? Acompanhe o relator, vossa excelência. Obrigado. deputado Sargento Rodrigues. Não está, saiu. Deputado Guilherme da Cunha. Seu presidente, eu voto sim. Obrigado. Deputado professor Cleiton. Acompanhe o relator, presidente. Portanto, está aprovado o parecer. E o deputado João Magalhães, que eu estou olhando direto para os nomes, estou esquecendo de ver, a visão lateral estava ruim. Com muita honra, acompanhe o relator. muito obrigado, João. Acompanhe o nosso professor. E com ele fica coroado de êxito. Todo mundo votou sim. Muito obrigado. Em votação, as propostas de emendas que receberam opinião contrária dos relatores, já aqui justificado. Os deputados que desejarem rejeitar a emenda, votem não. E os que desejam aprovar, votem sim. Eu, logicamente, voto não as emendas. Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Acompanhe o relator também. Deputado Zé Reis, vossa excelência, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Deputado Guilherme da Cunha, como vota a vossa excelência? Voto não, senhor presidente. E o professor Cleiton, como vota a vossa excelência? Com o relator, não. Deputado João Magalhães. Acompanhe o relator, voto não. Então, estão rejeitadas as emendas, provisoriamente, rejeitadas hoje, totalmente. Mas, mais. Acorde, projeto de lei. Projeto de lei 874, barra 2015, segundo turno, altera a lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. Autora, deputado Sargento Driggs, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação. em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Sr. Presidente, pela ordem, eu apresentei emenda, Sr. Presidente, queria saber se está em discussão juntamente com o parecer. Eu vou ler a emenda aqui. Tem uma emenda, viu, deputado Guilherme da Cunha. A emenda é do próprio Guilherme. Está bom. Não, eu leio aqui. Desse a seguinte redação ao artigo 1º do projeto. Artigo 1º. O artigo 1º da lei 13.392, de 7 de dezembro de 1999, faça vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica com isento do pagamento de taxa da inscrição em concurso público do Estado o cidadão comprovadamente desempregado, cuja renda familiar mensal seja inferior a um salário mínimo per capita, bem como o doador regular de sangue. Parágrafo 1º. O candidato comprovará no ato da inscrição a condição de, primeiro, desempregado pela apresentação da carteira de trabalho e providência social ou de documento similar e de documentos que atestam o número de pessoas que coabitam com o cidadão, bem como seus comprovantes de rendimentos. Inciso 2. Doador regular de sangue, mediante a apresentação de documento emitido pela entidade coletora, em que conste as datas das doações. Parágrafo 2º. Constarão no edital do concurso as informações relativas à isenção de taxa de que trata esta lei e aos documentos a que se refere o parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, considera-se doador regular de sangue aquele que tenha doado sangue em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo município, no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos. Então, esse é o requerimento do deputado Guilherme da Cunha, emenda do deputado Guilherme da Cunha e nós vamos colocar em discussão. Senhor presidente, para discutir? Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o projeto é absolutamente meritório, um projeto que incentiva uma ação cívica e de relevante efeitos na saúde pública, que é a doação de sangue e mais do que a doação pontual, eventual, uma doação regular de sangue, uma doação constante, periódica, muito meritório. A emenda que eu apresentei, senhor presidente, ela em nada altera a gratuidade nas inscrições em concursos para doadores de sangue. A emenda que eu apresentei, presidente, ela apenas cria uma limitação no critério desempregado. Da maneira como está no texto original, qualquer pessoa que não tenha carteira de trabalho assinada, portanto considerada desempregada, tem direito à isenção de taxa nos concursos. Isso me parece injusto, especialmente porque a gente sabe que existe, eu mesmo tive a oportunidade de conviver com vários colegas de sala, na faculdade, que após se formarem, se dedicarem exclusivamente à preparação para concursos públicos. Pessoas que, com a graça de Deus, tiveram muitas oportunidades na vida, tiveram inclusive a oportunidade de serem sustentados pelos pais, em famílias de boas condições econômicas, enquanto se dedicavam oito, dez, doze horas por dia à preparação dos estudos para o concurso público. Na redação original, essas pessoas seriam contempladas com a isenção. E enquanto, também na redação original, uma outra pessoa que não teve as mesmas oportunidades, que tem que trabalhar para ajudar no sustento da casa, da família, essa outra pessoa, não sendo desempregada, ela teria que pagar a taxa de inscrição. O que eu estou propondo é que, no critério desempregado, a gente também faça constar a renda. de maneira que a gente contemple, sim, o cidadão do empregado que precisa de uma ajuda, especialmente uma ajuda para poder ingressar no serviço público e servir à coletividade, que essa pessoa seja de renda mensal familiar per capita inferior ao salário mínimo. Significando que, numa família de três, de quatro pessoas, a renda familiar poderia ser de, no máximo, quatro salários mínimos. Com isso, me parece, a gente focaliza essa política pública, importante da isenção, uma política pública inclusiva para efetivamente chegar naquele que mais precisa e para não gerar uma despesa e um desembolso para todos os cidadãos do Estado. Teriam que bancar essa gratuidade para aqueles que não precisam. Então, eu peço aos colegas o apoio, a aprovação dessa emenda. Inicialmente, eu havia limitado a pessoas inscritas no Cade Único e reconheço a importante contribuição dada pelo colega que indicou que o cadastro no Cade Único seria muito restritivo, excessivamente restritivo. Agora, a gente faz a limitação e um salário mínimo por pessoa da família. Acredito que, com isso, a norma fica mais justa, ela fica mais sensível àqueles que realmente necessitam, ela fica focalizada em que realmente vai ter a vida mudada por essa oportunidade. àqueles que podem se dedicar exclusivamente à preparação para concursos com o apoio da família, muitas vezes de renda elevada. Fica a nossa admiração pela disciplina, pela persistência, pelo espírito público de querer ingressar na carreira pública e servir à coletividade, mas fica também a nossa... Bem, não seria um recado, seria uma determinação, mas que fique aqui a nossa determinação que, apesar dessa admiração, elas teriam que pagar a taxa de inscrição como outros vários cidadãos mineiros sem as mesmas oportunidades, sem o mesmo apoio, também teriam que pagar. Peço aos colegas, portanto, o voto sim ao parecer apresentado, mas também o voto sim à emenda apresentada, ela se reveste, na verdade, uma preocupação com os mais necessitados, aqueles que realmente deveriam ser o alvo, o foco, e os privilegiados de uma política pública voltada à inclusão, como é o caso desse projeto. Sr. Presidente, muito obrigado, eu conto com apoio dos colegas, peço sim ao projeto e sim também à emenda. Portanto, eu queria explicar o seguinte, é em votação, explicar não, encerra-se a discussão, na qualidade de relator, não, mas aí eu vou, é, posso falar agora, na qualidade de relator da matéria, eu opino de forma contrária à emenda apresentada, encerra-se a discussão, e em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. Os deputados que desejarem aprovar o parecer, votem sim, os que desejarem rejeitar, votam não. Em votação, o parecer. Portanto, eu opino contrário, não, aparecer eu opino pela aprovação. Deputado Carlos Soares, como vota a vossa excelência? Com o relator, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota a vossa excelência? Voto, acompanho o relator, presidente. Deputado Sargento Rodrigues, com o relator, presidente. Deputado Guilherme da Cunha, eu voto sim, senhor presidente. Como vota o ilustre deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Com o relator. Está aprovado o parecer. Não, a deputado João Magalhães, eu estou... Voto sim, presidente. Voto com o relator. Voto sim. Então, portanto, está aprovado o parecer, salvo agora emenda. Nós vamos colocar em votação a emenda que recebeu o parecer pela rejeição. Os deputados que desejarem rejeitarem emenda, votem não. E os que desejarem aprovar, votem sim. Deputado Cássio Soares, como vota? Com o relator, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Com o relator, presidente. Deputado Guilherme da Cunha, como vota a vossa excelência? Eu voto sim a emenda, senhor presidente. Deputado Zé Reis, como vota a vossa excelência? Voto sim, presidente. Deputado Professor Cleito, como vota a vossa excelência? Com o relator. Então, está aprovado com o voto... Está rejeitado com o voto contrário aos deputados João Magalhães. Está aqui de lá. Voto com o relator, presidente. Estou te esquecendo, João. Mas isso aí, isso a gente corrige. Portanto, está rejeitada a emenda com os votos contrários do deputado Zé Reis e Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 2.343, Bá 2020, dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo Estado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Autor do deputado Gil Pereira. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação na forma de substitutivo número 1. Relator, nós vamos passar aqui já a discussão. Em reunião anterior, foi distribuído o avulso do parecer. Em discussão, o parecer. Sr. Presidente, salvo o melhor juiz, há também uma emenda minha nesse projeto, eu pediria só para a assessoria confirmar. Como é que é? Não entendi. O que é que ele pediu? O que é que foi? Deputado Guilherme da Cunha, quer repetir? Sr. Presidente, se não estou equivocado, há uma emenda minha também nesse projeto, eu pediria só para a assessoria confirmar, por favor. Não foi protocolada nenhuma emenda. Perfeito, Sr. Presidente, muito obrigado. Não foi não. Então suspenderam por alguns minutos para a assessoria providenciar o prosseguimento. Está confirmado que não foi protocolada nenhuma emenda, por isso que agora nós vamos prosseguir. Sr. Presidente, então, para discutir? Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, nesse projeto foi inserido ainda na tramitação de primeiro turno, tentei meu país em plenário, uma emenda para abonar faltas de servidores do Poder Executivo. Eu entendo que isso extrapola a competência do Poder Legislativo, isso é matéria de iniciativa privativa do Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, inserido no artigo 66, inciso 3 da Constituição mineira. Como este texto segue ainda dentro do projeto e não havendo a possibilidade de exclusão de emenda agora, eu na discussão opino aqui pela rejeição, porque infelizmente está evado de imporcionalidade. Eu pergunto se algum deputado queira fazer a discussão do projeto. Então, vamos colocar em votação o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Sr. Presidente, pela rejeição. Pela rejeição. Nós vamos aguardar os outros deputados por alguns segundos. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Portanto, está aprovado com voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Aprovado o parecer. Agora vamos passar para o seguinte projeto. Projeto de lei 2385 para 2021 dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual do veículo. A situação em reunião anterior foi distribuída em avulso o parecer que opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Na hora, a dores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Portanto, está diante do silêncio. eles estão de acordo e aprovando o parecer. Então, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2767, barra 2021, em segundo turno, dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei número 21.735, de 3 de agosto de 2015. O autor, o deputado Eli Tarquino, em situação anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 do vencido em primeiro turno. O relator, o deputado Cásso Soares. Já está aqui. É o parecer. O senhor vai passar a presidência para ele, porque o projeto é de sua autoria. Eu vou passar a presidência ao deputado Cásso Soares, porque o projeto é de minha autoria. Com a palavra, o deputado Cásso Soares. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator. Está em discussão o parecer. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, eu acredito que nesse projeto há uma emenda de minha autoria segregando as remissões de natureza tributária e não tributária. Peço a gentileza de confirmar o recebimento para que a gente possa fazer a discussão também da emenda apresentada. Estão aqui. Sobre a mesa, proposta de emendas, primeiro do deputado Virgílio Guimarães, proposta de emenda número 1 ao projeto de lei nº 2.767, de 2021, substitua-se no parágrafo 1º do artigo 16B, no capte do artigo 16L, no capte do artigo 16M, do vencido em primeiro turno, a expressão, abre aspas, 30 de abril de 2022, por, abre aspas, 31 de agosto de 2022. Substitua-se no parágrafo 1º do artigo 16B, no capte do artigo 16L, no capte do artigo 16M, do vencido em primeiro turno, na expressão 30 de abril de 2022, por 31 de agosto de 2022. Essa é a emenda proposta pelo deputado Virgílio Guimarães. A proposta de emenda número 2 foi retirada pelo autor. Proposta de emenda número 3 ao projeto de lei nº 2.767, de autoria do deputado Guilherme da Cunha, desse a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 16A, inserido pelo artigo 1º do substitutivo nº 2, e reenumera-se como parágrafo 1º, inserindo ao artigo 16A, o seguinte parágrafo 2º, artigo 1º, artigo 16A, parágrafo 1º, configuram créditos estaduais não tributários, desde que possíveis, passíveis de compor a dívida ativa não tributária da fazenda pública, os créditos provenientes de foros, laudêmios e aluguéis, de preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, de indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados e de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações legais. Parágrafo 2º, configuram créditos estaduais tributários alcançados por esta lei, os créditos provenientes de contribuições estabelecidas em lei e das taxas de ocupação. Sala das Comissões, 10 de maio, essa é a proposta de emenda do deputado Guilherme da Cunha. Eu opino... Eu opino pela rejeição as propostas de emenda apresentadas pelos dois parlamentares. Continue em discussão ou parecer? Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, a emenda por mim apresentada, ela não é a emenda ideal, do meu ponto de vista, porque o ideal seria suprimir do projeto a previsão das taxas e das contribuições. O projeto trata-se sobre créditos de natureza não tributária e no termo do artigo 145, incisos 2 e 3 da Constituição da República, tanto taxas quanto contribuições possuem natureza tributária. Então, esses são créditos tributários. Eles são estranhos ao objeto do projeto. Eu tentei suprimir taxas e contribuições na discussão do primeiro turno, fui vencido, reconheço que não terei aqui votos ou maioria para que a gente possa repetir a emenda apresentada em primeiro turno e buscar um resultado diferente. Então, eu apresentei uma emenda que não altera em absolutamente nada o alcance do projeto. O projeto trata sobre a possibilidade de remissões de créditos de natureza não tributária, incluindo taxas e contribuições, o que é impróprio, a meu ver, e a minha emenda preserva taxas e contribuições dentro do escopo do projeto. Não muda em nada. A única coisa que eu faço, senhor presidente, é desmembrar em parágrafos diferentes ou incisos diferentes. Me perdoe se eu não recordo agora exatamente se está com parágrafo ou incisos. Mas eu desmembro em itens diferentes. E por que eu assim faço? Para, já prevendo uma possibilidade de veto do governador por inconstitucionalidade, para que não reste prejudicada a parte não tributária por conta de uma contaminação da parte tributária. É unicamente para que se possa vetar, se for o caso de um veto, essa parte sem prejudicar a intenção do projeto em relação às demandas. Então, é uma emenda que busca proteger o contribuinte, proteger as pessoas que podem ser beneficiárias dessa lei, e que podem precisar muito dessa benesse do Poder Legislativo para que elas não fiquem a ver navios ao final por conta da impossibilidade jurídica de vetos, de palavras ou de expressões dentro de um único artigo, dentro de um único parágrafo ou dentro de um único inciso. Unicamente, a única coisa que eu faço é, eu desmembro para proteger o contribuinte na hipótese de um veto, para não virar uma questão de tudo ou nada e a gente acabar fazendo com que a população mineira fique sem nada. Então, eu peço aos colegas, peço a Vossa Excelência a revisão desse entendimento pela rejeição por que em nada altera o alcance do projeto, a emenda apresentada. Repito, não é a emenda ideal do meu ponto de vista, a emenda ideal é que eu apresentei em primeiro turno, mas considerando já os entendimentos dessa Assembleia, os entendimentos apresentados no primeiro turno que me fazem reconhecer que restarei vencido se tentar insistir naquela redação ideal do meu ponto de vista, a única coisa que eu faço é que eu separo em tópicos diferentes, em artigos ou incisos ou parágrafos diferentes, matérias que podem ser objeto de veto pelo governador. não vejo isso de maneira nenhuma prejudicando a tramitação do projeto, prejudicando a ideia proposta pelo autor, vejo isso em verdade como uma proteção, tanto a ideia do autor como também uma proteção ao contribuinte, primeiro, que pode se beneficiar do projeto agora apresentado. Isso é importante, senhor presidente, encerrando a discussão aqui da minha parte, a revisão desse posicionamento contrário, como também que essa sensibilidade do autor e a compreensão do autor que em nada estamos limitando o projeto dele, mas apenas protegendo o projeto dele na eventualidade de um veto, para que um veto não faça tudo se perder e a gente continue podendo ajudar o cidadão mineiro, que tanto precisa se recuperar após tanto tempo prejudicado pela pandemia. Então, eu peço o voto sim ao parecer apresentado e também o voto sim à emenda número 3 por minha apresentagem. Muito obrigado pela manifestação, deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira mais discutir, em votação o parecer, salvo proposta de emenda, os deputados que desejam aprovar o parecer, votem sim. E os que desejem rejeitar, votem não. Em votação o parecer, salvo proposta de emenda. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Com o relator, por exemplo. Como vota o deputado Elita Arquínio? Sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Com o relator. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, está aprovado por unanimidade o parecer, salvo emendas. Em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. Os deputados que desejem rejeitar a emenda, votem não. E os que desejem aprovar, votem sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto não. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Não. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Senhor presidente, somente para facilitar aqui o entendimento, a gente está votando as duas emendas de uma vez ou uma de cada vez? As duas emendas. O parecer é único. Presidente, eu pediria votação separada. Eu pretendo votar de forma diferente em cada uma delas. Passou o momento de pedir, mas eu vou conceder essa condição, essa solicitação. Vamos votar a primeira emenda de autoria do deputado Virgílio Guimarães, com o parecer pela rejeição. Vou retomar, reiniciar a votação. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto não. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto não. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto não. Como vota o deputado professor Cleiton? Não. Como vota o deputado João Magalhães? Voto não, presidente. Este presidente relator também vota não. Então está rejeitada a emenda do deputado Virgílio Guimarães. Em votação, a emenda de autoria do deputado Guilherme da Cunha comparecer pela rejeição. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto não, presidente. Como vota o deputado Elita Arquínio? Voto não. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Acompanhe o relator. Não. Como vota o deputado João Magalhães? Acompanhe o relator, presidente. Este relator também vota contrário, vota não. Então está rejeitada a emenda. Devolvo a presidência ao deputado doutor Elita Arquínio. Não, agradeço o deputado Cássio Soares. E vamos continuar aqui. O projeto de lei, agora vamos apreciar o projeto de lei, ao parecer do projeto de lei 3.285, barra 2021, segundo turno. Otero Quadro e Pessoal dos Servidores Auxiliares do Ministério Público e da Outras Providências. O autor, o Procurador-Geral de Justiça, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 ao vencido o primeiro turno. O relator é o deputado que vos fala e agora nós vamos colocar em discussão o parecer. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, não pretendo fazer discussão, não. É apenas para agradecer ao deputado Cássio Soares pela gentileza de fazer as votações separadas, por mais que eu tenha restado vencido. Era importante para mim registrar o voto específico em cada emenda. Eu agradeço pela compreensão, pela gentileza feita. Em relação a esse projeto, senhor presidente, eu não desejo prolongar a discussão, eu agradeço pela oportunidade da ação. Muito obrigado. Em discussão, está em discussão o parecer do projeto do Ministério Público. Na oradores escrito, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Portanto, como não há manifestação, está aprovado o parecer. Sob a fórmula substitutiva número um. Agora, projeto de lei 3.531, barra 2022, segundo turno, dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio pelas empresas estatais. Autor é CPI da CEMIG. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação. O deputado relator, o deputado Eli Tarquino, que vos fala, e nós vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores que queiram se manifestar sobre o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Como nenhum deputado se manifesta sobre o parecer, dou por aprovado. Então, está aprovado o projeto de lei 3.531, barra 2022. Vamos para o projeto de lei 3.651, barra 2022. Para o primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. O autor é o deputado Sargento Rodrigues. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que opina pela aprovação. O deputado, ele está aqui no relator, e nós vamos, então, colocar em discussão o parecer sobre o projeto de lei 3.651, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. Então, é em discussão o parecer. Senhor presidente, eu peço apenas um breve esclarecimento. A opinião do parecer é pela aprovação na forma que veio aprovada da CCJ. É isso mesmo? Pois não. É sobre a forma original. Você nem sequer discutiu o parecer? Não, não, não. Perfeito. Eu analisei hoje de cedo esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou confortável com o texto dele, acho que está de acordo. Eu opinho já desse plano de discussão, então, pelo senso. Pois não. Vamos colocar, então, como ninguém está inscrito para a discussão, vamos colocar em votação o parecer. Deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifeste-se pelo microfone. Portanto, como ninguém se manifesta, doa por aprovado o parecer. Presidente. Eu queria só apenas dizer da oportunidade, é oportuno esse parecer, essa aprovação, cumprimentar o deputado Sargento Dico pela proposição, que vem certamente servir de parâmetro para depois, quando o governador achar por bem mandar um projeto de recomposição salarial, ele tenha os índices verdadeiros da inflação e essa recomposição terá um parâmetro próximo da realidade, além do mais, para fazer mais justiça. E não tem esse espaço tão grande, que às vezes passa dois, três anos sem recomposição salarial, e depois eles acham que muitas vezes a gente está aumentando o percentual, como aconteceu na proposta passada, que inclusive o governador rejeitou. E para fazer justiça aos servidores públicos, de um modo geral, nós fizemos aquela, na Comissão de Constituição de Justiça, aqueles aumentos percentuais, além dos 10,06%. Então, tinha um fundamento, a gente sabe que o governo também teve aumento de arrecadação de 1 bilhão, ponto 9. Então, ficaria, assim, talvez mais justo aceitar algum percentual, aquele percentual que nós acrescentamos, e o sargento Dicos fez isso em boa hora para corrigir, vamos dizer assim, não foi aleatoriamente, não, o aumento que nós propusamos e que foi vetado. Mas, para que a coisa aconteça dentro de um prazo de realidade, ficou muito bem essa proposta e o cumprimento por isso mesmo, daqui para frente vai ser mais fácil. Fazer o aumento, a recomposição salarial de dois, de três anos, porque sempre nós vamos ter uma base matemática, próximo da matemática, que é exata. Presidente? Eu? Pois não. Para declaração de voto? Com a palavra do deputado Guilherme da Cunha para declaração de voto. Não, não, senhor presidente, quem pediu a palavra foi o deputado Sargento Rodrigues, eu creio que a gente ainda está na fase de encaminhamento. Como é que é? Hoje eu estou só com um aparelho aqui, por isso que o negócio está difícil. Já foi votado. Hein? Foi votado? Já. Então, senhor presidente, eu também preciso fazer declaração. Eu quero saber se a declaração de voto é em cima desse projeto ou de outros. Isso, presidente. Sim, mas quem pediu foi o Sargento Rodrigues? Obrigado, presidente. Presidente, eu queria agradecer, agradecer hoje aos deputados que compuseram a CCJ, e vossa excelência, inclusive, pôde nos acompanhar. aproveitando aqui a presença do presidente da Comissão de Administração Pública, dos deputados João Magalhães, que há tempo acompanha a nossa luta nesta casa, acompanha a presença do deputado professor Cleito e do líder, do meu ex-líder de bloco, Minas São Múdias, deputado Cássio Soares, queria aqui, presidente, deixar que esse projeto, talvez ele seja um marco histórico na relação dos servidores do Poder Executivo com o conjunto de servidores civis e militares do Estado. O marco histórico, deputado Cássio Soares, eu que estou embrenhado nessa luta, travando essa luta salarial, há exatos 25 anos, completa agora, professor Cleito, em junho de 2022, porque foi em junho de 97, ainda como segundo sargento da Polícia Militar, e recebendo um salário de extrema penúria, que era a forma que a gente poderia assim classificar, nós não tivemos outra opção, deputado Alita Arquini, vossa excelência, que quando eu cheguei estava aqui e que nos acolheu por diversas vezes, inclusive nessa comissão e em outras comissões, nós não tínhamos outra opção a não ser ir para a rua, cobrar do governo salário. De lá para cá foram tantas lutas travadas, e como legislador, muitas vezes o policial militar, o bombeiro militar, o policial civil, inclusive algumas pseudo-lideranças no nosso meio, chegava a dizer, doutor Alita Arquini, o deputado Cássio, que essa campanha salarial empreendida por nós era uma forma de palanque eleitoral e uma forma de se obter votos. Algumas pseudo-lideranças andaram fazendo essas críticas. Mas não há outra solução do que partir para a luta e cobrar do governo. Porque o governo, doutor Alita Arquini, a sua sapiência, a sua experiência, sabe disso. O governo não se banca, não se toca. Ele não tem sensibilidade para dizer, olha, o leite aumentou, a gasolina, o óleo diesel, a verdura, o sacolão, a compra do mês, o quilo de carne, ou seja, o material escolar, o remédio, e as pessoas que são mais idosas, que precisam tanto. Então, o governo não tem essa sensibilidade humana de pensar, olha, aquele servidor que está na ponta da linha, ele precisa recompor. Se eu estiver equivocado, professor Cleito, talvez os nossos doutores aqui, que nos acompanham, quando eu passei pela escola de direito, uma das coisas que eu aprendi é que o legislador constituinte tinha inserido o inciso 10 do artigo 37 como gatilho. Foi assim que eu aprendi com os meus mestres na faculdade de direito. Olha, isso aqui é um gatilho para disparar a inflação. Esse é o termo usado no meio acadêmico. Só que o gatilho assegura a revisão geral anual, mas ela não obriga. Então, aqueles que ficam lá de fora, por que não cria um projeto obrigando o governo? Nós não podemos. O legislador estadual não pode. Por quê? Porque o dispositivo que trata dessa matéria estão previstos em dois incisos do artigo 37. Um é a assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção, mas por lei específica. Observada a iniciativa em cada caso, da mesa da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, agora da Defensoria Pública, com a de venda da Emenda Constitucional 84, e do Poder Executivo. Então, tem que obedecer a iniciativa. Então, às vezes, aquelas pessoas que nos criticavam e falavam, olha, vocês ficam fazendo isso, mas não é, porque não tem condições. Então, depois de muito pensar, doutor Eli, quebrar a cabeça, e aí, porque, quando a gente representa servidor público, a sua cabeça fica igual um radar tentando encontrar soluções enquanto legislador. Foi aí que veio a ideia. Eu pensei, eu não posso obrigar, eu não posso arrancar, eu não posso determinar que o governador envie, mas eu posso obrigar o governo, obedecendo o princípio da transparência, da legalidade, da publicidade, da eficiência, que são princípios dos norteadores da administração pública, aliada à competência desta comissão, presidente Eli Tarquin, que tem o poder de fiscalizar. Então, aliado a esses princípios, especialmente de transparência e legalidade, nós tivemos a ideia, deputado Cássio, de determinar o Poder Executivo que, todo final do mês de janeiro de cada ano, comunique, primeiro, dê publicidade nos sites oficiais do Poder Executivo e comunique a essa comissão através de comunicação oficial, dizendo ao senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, o governo do Estado comunica que a inflação aferida através do índice oficial, o IPCA, foi de X% do ano anterior. A partir do momento que essa comunicação chegar aqui na Comissão de Fiscalização, os servidores já terão aqui, doutor Eli, a nota promissória para começar o start. Cobrar. Ao discutir com alguns aqui internamente, alguém disse assim, deputado, mas não será redundante? Não. Não. Porque uma coisa é o pensamento do ponto de vista técnico-jurídico, outra coisa é o pensamento nosso do start político. E aí há uma diferença enorme. À medida que o governador comunica a essa comissão que a inflação foi X%, aí, professor Cleito, o servidor vai pegar o próprio ofício do governador, olha, eu vim aqui cobrar isso aqui do senhor, porque é assegurada a revisão geral anual. E aqui, presidente Eli Tarquino, V. Exª, eu não costumo votar nenhum projeto sem fazer a sua devida leitura. Eu costumo ser um pouco, eu diria, zeloso com essa questão. Eu queria cumprimentar V. Exª aqui, enquanto relator da matéria, e, obviamente, a nossa brilhante consultoria, que trouxe aqui, inclusive, julgado. segundo o STF, onde narra exatamente aquilo que eu falei, não é obrigatório, não tem como obrigar, mas, por outro lado, quero aqui destacar a fundamentação do presidente Eli Tarquino. E aqui abre aspas para fazer apenas a leitura de um trecho, deputado Castro, porque esse projeto será um marco na relação desse tipo de ação entre os servidores e o Poder Executivo. Abre aspas, segundo o relator. Ocorre que o Executivo não divulga sequer o percentual a qual o servidor tira direito como recomposição, se fosse efetivamente valorizado. O Executivo tem o dever de se pronunciar anualmente de forma motivada sobre possibilidade ou não de prover a recomposição anual dos servidores. O que o projeto de lei 3.651 de 2022 pretende é aperfeiçoar esse direito e incutir no Executivo de forma imperativa sua obrigação de informar o quanto o servidor público terá direito a receber se o texto da Constituição terá direito, o quanto o servidor público teria direito de receber se o texto da Constituição fosse, de fato, cumprido. Impede de observar ainda que o direito à revisão geral anual é cumulativo, ou seja, a sua não concessão anual gera ao Estado a possibilidade de futuramente conceder o valor maior do que apenas o índice do ano em que a revisão for concedida. O presente projeto, com maestria, demonstra preocupação com a situação do servidor que poderá, com a sua aprovação, saber, no momento da efetiva recomposição, a quanto teria direito se o comando constitucional fosse aplicado. Daí, não ser correto se falar em aumento, reajuste, etc., quando o Executivo deixa de conceder revisão por três, cinco, dez anos, e a revisão é aplicada com índice superior à inflação de apenas um ano. Esta proposição também fará com que essa injustiça seja mitigada. Ressalte-se ainda a preocupação do autor do projeto de que o servidor perceba que o direito de que seus vencimentos não sejam deteriorados pela inflação, como o de todo e qualquer trabalhador assalariado não esteja sendo esquecido ou desconsiderado. Quero aqui, presidente, dizer da minha alegria em poder compartilhar esse momento com Vossa Excelência. Um momento este que nós viemos agora de um enfrentamento a um governo frio, calculista, insensível e que pouco estava se lixando, que as forças de segurança pouco estavam, sem nenhuma recomposição desde janeiro de 2015. e mitigando toda essa penúria, destinou apenas, apenas, a revisão geral anual de 10.06 relativo ao exercício de 2021, deputado Castro, ao passo que, ao passo que, deveria ter feito com justiça ao observar o comando expresso do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, 50.75. Essa era a revisão correta. Aí, presidente Littarquini, nota-se o poder de compra que foi corroído. 50.75 contra apenas, e ainda você assistir, ver, ele repetindo a mentira, falando de aumento, 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 e alguns jornalistas, reajuste, aumento, reajuste, aumento. Por isso, doutor Littarquini, quero é que deixar aqui Vossa Excelência muito tranquilo, no seu parecer, pode dizer que Vossa Excelência foi muito feliz em dizer não se trata de reajuste ou aumento, porque reajustar ou aumentar é aquilo que se passa acima da inflação. E o que nós estamos colocando aqui é que o governo tenha, no mínimo, a decência e agora, obviamente, é assim que for aprovado em plenário, mas com dois pareceres inequívocos, tanto é que o projeto passou pela CCJ e pela fiscalização sem alteração nenhuma. Eu tenho certeza que o servidor terá muito mais tranquilidade na hora de cobrar e falar, olha, eu quero apenas a inflação que o senhor vem negando há tantos anos. Parabéns, doutor Eli. Muito obrigado pela sensibilidade, muito obrigado pela visão humanista, mas, acima de tudo, por conseguir enxergar essa grave e deficiente lacuna que ainda temos no nosso conjunto e arcabouço jurídico, seja do conjunto da lei federal, da Constituição Estadual e das demais leis aqui dentro de Minas Gerais. Parabéns, a vossa excelência e muito obrigado aos demais pares que vêm apoiando a matéria. Para encaminhar, aliás, para declarar, primeiramente, presidente, eu queria falar da minha satisfação em votar esse projeto. Sem dúvida nenhuma, nesses quase três anos e meio de legislatura, na minha primeira legislatura, considero esse um dos projetos mais importantes que serão votados e apreciados no plenário. Felicitar o deputado Sargento Rodrigues, por ter tido essa brilhante ideia e ter sido autor desse projeto que é um projeto que perpassará os governos e vai dar a qualquer governador que assumir esse Estado maior transparência nas suas ações. Quero dizer, deputado Sargento Rodrigues, de mais um grande legado que o senhor deixa para o servidor público, servidor público esse que precisa de fato dessa transparência, porque com certeza o senhor como eu, como deputado do caso Soares, como doutor Elita Arquínio, o próprio deputado Guilherme da Cunha e outros deputados dessa casa, devem ter sido constantemente interpelados e perguntados pelo servidor algumas coisas durante essa discussão que foi a discussão acalorada e uma discussão muito importante nesse contexto que nós vivemos, que foi a recomposição das perdas salariais das forças de segurança, o cumprimento do mínimo constitucional para a saúde e também a exigência para o cumprimento daquilo que é legal, que é do piso salarial para os professores. Quais eram as dúvidas, deputado Carlos Soares, dos nossos servidores? Qual que é a diferença entre recomposição e reajuste? Tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro em caixa? Como é que a Assembleia vai provar? Isso aqui ajuda, ajuda a evitar, inclusive, da gente chegar ao ponto de um sindicato de servidores públicos a criar o mentirômetro, mentirômetro, para mostrar aos servidores uma transparência que não é mostrada por esse governo. E ajuda também, deputado Sargento Rodrigues, a uma reflexão, a reflexão que eu faço. Empresário, ele está acostumado, deputado Elita Arquini, a fazer fluxo de caixa. Fluxo de caixa se faz em empresa. No Estado, se investe na justiça social e se valoriza aquele que lhe serve por ter passado em um concurso público. Quero agradecer a honra de estar aqui nesta noite para votar nesse projeto e parabenizar a doutora Elita Arquini pelo parecer brilhante que eu iria ler, inclusive, os trechos que foram lidos pelo deputado Sargento Rodrigues, que são trechos aqui que evidenciam a importância, a magnitude e a grandeza desse projeto. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues, parabéns, deputado Elita Arquini, por esse brilhante relatório. Senhor presidente, pode declarar o voto? Com a palavra do deputado Guilherme da Cunha, com muita honra. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Apenas para deixar claro, senhor presidente, eu discordo das razões, especialmente da argumentação carregada do parecer, mas entendo a função da comissão como de encaminhamento de sugestões e orientações ao plenário e em relação à conclusão que é o que orientará o plenário, eu concordo, eu concordo pela orientação favorável à matéria, entendo a importância do projeto e apesar de discordar dos argumentos apresentados, seja em modo do parecer, seja agora, para os colegas, eu votei favoravelmente por concordar com a conclusão e a conclusão que é, no fim das contas, a função desta comissão e a conclusão que é o que orientará o plenário. Então, somente para deixar aqui registrado a minha discordância em relação aos argumentos apresentados, as tintas pesadas, fortes tintas colocadas no parecer, mas a minha concordância em relação à conclusão, opinando favoravelmente a matéria para o plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. E agora nós vamos apenas declarar que cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a ser realizada, a ser programada... Ah, não, que é em cima, é porque você escreveu a mesma coisa. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradece a presença de todos. Obrigada.